Olá galera, eu tenho uma notícia top para dar para vocês agora, são 5 e 10 da manhã, o Sul Magic acaba de atualizar, e eu já vou adiantar logo, o ponto alto dessa atualização é exatamente isso aqui ó, servidores oficiais de South America, o que isso quer dizer? Servidor oficial para a América do Sul, de Sul Magic, cara. Ainda tem o horário que vai abrir, cara, olha só, pelo que eu estava olhando aqui, vai abrir hoje, dia 4, às 23 horas, se não me engano, só deixa eu ver se é isso mesmo. South America, dia 5, dia 5, amanhã, às 23 horas, o TC, aí vocês veem aí, que é 23 horas do TC, que hora que vai dar isso, porque já está muito tarde, eu estou até falando baixo, esse vídeo não vai ter edição nenhuma, é algo muito rápido, deixa eu até tirar da frente aqui a câmera, vai ser algo muito rápido, só para vocês poderem ver. Olha aqui, não sei se apareceu bem para vocês, cadê, 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 aqui ó. Aqui ó, servidor oficial para a América do Sul, vai ficar aberto para os players em 5 de julho de 2024, às 23 do TC. Agora, 23 do TC, eu não sei o que que é. Claro, entrou muito mais coisas, entrou muito mais coisas nessa atualização, ó, adicionaram um stick explosivo, que é um cano, o inglês é péssimo, ó, adicionaram, você que sabe e lê em inglês, lê isso aí direito, adicionou muita coisa, ó, Meet Chunky, ó, adicionou... Ó, node de gelo, adicionou uma bolsa para cubo de gelo, adicionou uma interface de arma, mais básicas para mostrar habilidade de arma, mais ou menos isso. Cara, mas o que importa mesmo é isso aqui, ó, ó, é isso aqui, ó, 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 servidor para a América do Sul, amanhã, dia 5, às 23 horas, o TC, consertaram alguns bugs também. Ó, depois vocês podem olhar, inclusive eu vou deixar o link, o link dessa, dessa notícia aqui, né, do, do... Da atualização do SolMask na descrição desse vídeo, tá bom, galera? Então é isso, tô falando meio baixo, o vídeo vai ficar sem edição nenhuma, mas é algo rapidamente para vocês aqui poderem se ligar na atualização que tá para chegar aí, beleza? Beleza? Inclusive, se você atualizar o seu SolMask agora, já vai aparecer lá na opção dos servers lá, é... América do Sul. Claro, só não tem servidor nenhum, mas já aparece a tag lá de América do Sul, e isso é muito bom, galera, isso é muito bom. Muito bem, sobreviventes, até o próximo vídeo que eu vou dormir, meu Deus, já são 5h13, fui! Tchau, 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 tchau!